BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é quinta-feira, 3 de março de 2022. Meu nome é Rodrigo Rodrigues e sou assessor de agronegócios em Campinas, São Paulo, e falaremos sobre o cenário climático. O relatório de fevereiro do DOA, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, aponta a continuidade do fenômeno Laninha com 77% de chance de ocorrência durante o período de março a maio de 2022, no Hemisfério Norte, passando para uma probabilidade de 56% de neutralidade de fenômenos climáticos entre os meses de maio e julho deste ano. No Brasil, de acordo com o INPE, em seu Resumo das Condições Climáticas Atuais, aborda as chuvas abaixo da média histórica ocorridas em parte do centro-sul do país, destacando o sul do Mato Grosso do Sul e a região sul. Em contraponto, cabe ressaltar a precipitação acima da média na faixa central do país, entre o Mato Grosso, Norte e Oeste de Goiás, parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No Sudeste, o excesso de chuvas tem prejudicado lavouras de hortaliças, tais como cenoura, alface, tomate e batata, envolvendo desde dificuldades de plantio, condução nos tratos culturais devido ao controle de pragas e doenças, e a colheita, com perda de quantidade e qualidade. Na previsão climática trimestral, para março, abril, maio, o INPE indica maior probabilidade de chuvas acima da média histórica em grande parte das regiões Norte e Nordeste. Em grande parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, há maior probabilidade de chuvas abaixo da média. Apesar da continuidade do Laninha no próximo trimestre, haverá 77% de chances deste fenômeno começar a perder força entre março e abril, podendo gerar excesso de chuvas em pontos isolados do Rio Grande do Sul, assim como em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Temperaturas acima da média histórica são previstas para grande parte do país. O Banco do Brasil conta com mitigadores de risco para que o produtor possa se precaver de situações climáticas adversas, tais como seguro agrícola e seguro faturamento. Procure seu gerente de relacionamento para maiores informações. E para ouvir este e outros BBCast, acesse ou pesquise por BBCast Agro em sua plataforma de streaming de preferência, como Spotify e Deezer. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil, para tudo que o agro imaginar.